Pois é pessoal, depois de 6 anos aí mais ou menos, sendo cliente da Claro, tive aquele combo multi que era na época da Net, depois virou Claro e tudo mais, eu resolvi mudar a internet aqui de casa e instalar a fibra ótica porque eu tava precisando de um upgrade na conexão aqui, principalmente por conta agora do canal. O upload que eu tinha na Claro deixava a desejar e eu tinha alguns problemas que acho que nem vale a pena mais ficar comentando agora, já troquei de internet. Então eu quero comentar aqui agora nesses dias que eu já estou utilizando a Team Live Ultra Fibra pra comentar se vale a pena, se compensou, né? E falar da parte técnica também, como é o modem, a configuração do modem, esse tipo de coisa. Eu acho que precisamos falar primeiro da parte da assinatura, né? Eu assinei pelo site, escolhi um plano lá, no plano no caso que eu assinei foi de 1GB de velocidade com 500MB de upload. Tinha um plano lá de 2GB que eu fiquei muito tentado a ter, só que eu teria que mudar muita coisa da minha infraestrutura aqui de Wi-Fi. Eu teria que trocar os roteadores, eu teria que trocar o cabeamento todo de rede, porque a velocidade de 2GB você precisa de um cabo de rede da categoria 6E. É o CAT 6E. E todos que eu tenho aqui é o CAT 5E, que não vai nessa velocidade, só vai até 1GB na verdade. Acima disso eu tenho que trocar todo o cabeamento. E olhando o cabo de rede hoje em dia tá muito caro, viu? Não compensa, ia gastar uma fortuna. E na verdade, na prática, não teria muito benefício. Eu poderia ter, na verdade, o benefício do upload, na verdade. O upload subiria de 500MB pra 1GB. Mas eu comecei a observar que não vale muito a pena, o preço é bem maior do que o plano de 1GB. E o benefício já não seria muito interessante pra mim, porque eu teria que gastar dinheiro trocando os roteadores por roteadores que tivessem o conector de rede no padrão de 2,5GB, né? Pra poder comportar essa velocidade de 2GB de download. E também o computador, teria que trocar a placa de rede dele, adicionar uma placa de rede assim. E o Wi-Fi, enfim. Então gastaria muito dinheiro pra implantar isso dentro de casa. Então, escolhi o plano de 1GB. Fiz a assinatura no próprio site mesmo, preenchei com alguns dados, coloquei lá a forma de pagamento, botei lá no débito automático porque tem um descontinho também. Escolhi o plano de 1GB, que ele também dá direito ao Paramount. Também tem outras coisas lá também que a Tim coloca, mas o que é mais legal é que você consegue ganhar a assinatura da Paramount já inclusa nesse plano. Eu acho que eles têm um outro plano lá que você pode também adicionar o HBO e tudo mais, mas pra mim não foi interessante. Coloquei esse mesmo. Eu também escolhi a data da instalação, né? Eles colocam algumas datas disponíveis, o horário também. E feito isso, foi só aguardar. E eu realmente tava um pouco descrente, né? De que seria tão simples assim, fácil e rápido, porque a gente, cá pra nós, né? Nós escutamos tantas coisas das operadoras, tantos problemas. E eu mesmo estava saindo de uma porque eu tava tendo problema com o upload, principalmente. Em determinados horários a velocidade caía. E coincidentemente era no horário que eu costumava subir vídeo pro YouTube, mas enfim. Águas passadas. Eu escolhi o dia e a hora e tive que aguardar dois dias. Eles fazem uma espécie de análise lá. Eles fazem análise de crédito, eu acho, também. Enfim, fazem umas análises lá pra ver se tem viabilidade técnica no seu endereço. Feito isso, eles te mandam no seu WhatsApp. Eu acho que mandam por e-mail também, mas eu recebi no WhatsApp a confirmação. E o técnico iria no dia e na hora combinada fazer a instalação. E foi assim que ocorreu. E na verdade ele veio até um pouco antes, né? E isso eu achei bom porque o cara quis adiantar também, né? O serviço. E aí o técnico liga pra você perguntando se já pode ir fazer a instalação. Chegando no local, o técnico vai puxar o cabo de fibra ótica do poste, né? E vai colocar na residência onde você quer que o modem fique. Em qualquer local lá que for fácil e viável. Foi bem rápido, até porque o local que eu coloquei o modem era bem fácil de puxar a fibra. Foi fácil de fazer essa instalação. Depois disso, eles já deixam tudo funcionando. E aí você pode configurar, entrar na página de configuração do modem. Ah, um detalhe muito importante é o seguinte. Eu já vi, inclusive, reclamações no Reclame Aqui, de algumas pessoas que não estavam conseguindo acessar a página de configuração do modem. E é muito impressionante como realmente a gente não presta atenção nos detalhes, né? Na lateral do modem realmente tem uma etiqueta que tem um endereço que você acessa com o usuário e a senha. O endereço são aqueles IPs padrão, né? 192.168 e tal. E ele abre a página do modem e você coloca a senha. Só que quando você coloca a senha que está na etiqueta, você coloca a senha correta. Você digita ela 10 vezes e continua dizendo que a senha está incorreta. Mas aí que tá o pulo do gato. Você prestou atenção, caso você tenha tido esse problema, como está escrito o endereço lá na etiqueta do modem, não é HTTP, dois pontos, duas barras e o endereço do modem. É HTTPS. Esse protocolo de segurança é que torna possível você colocar a senha correta, evidentemente, e aí você consegue acessar a página de configuração do modem. E eu fiquei me batendo, cheguei a ligar para o suporte, cheguei a marcar uma visita de um técnico achando que o problema era no modem. Sei lá, gravaram errado a senha, a etiqueta estava errada, sei lá. E aí eu percebi que o endereço, quando eu colocava no navegador, estava apenas HTTP, dois pontos, barra, barra, e aí o endereço do modem, 192, 168. E aí eu vi na etiqueta que tinha lá HTTPS, que é a página mais segura. E aí sim, eu consegui acessar a página de configuração do modem, que é essa aí, que é muito fácil de você configurar. E assim, quando você configura, e acho muito importante você entrar nessa página para configurar, porque você consegue mudar a senha da Wi-Fi, mudar o nome da sua rede Wi-Fi, e ativar a Wi-Fi de 5 GHz, porque por padrão, eu não sei exatamente o motivo, pelo menos no meu modem aqui, veio ativado apenas de 2.4 GHz. Então você ativa a 5 GHz e faz a adequação de outros parâmetros aí que são ligados à sua rede. Tô deixando aí o resultado aí do speedtest que eu faço, né, e volta e meia eu faço essa medição para ver. E o upload no YouTube tá, assim, pra mim, maravilhoso. Vídeos que às vezes eu levava mais de uma hora, às vezes duas horas pra subir, porque na minha antiga internet, na minha antiga operadora, ela diminuía a velocidade do upload, isso era claro. Isso era claro. Eu até acabei falando nome assim sem pensar, né, mas enfim. Evidente que isso era proposital. Não tinha outra fibra, coisa de 2, 3 minutos o upload tá feito, e isso vai me ajudar muito na produtividade aqui do canal. Me motivou a produzir mais vídeos, porque antes era um grande gargalo. Eu tinha um plano de 350 MB de download e 35 de upload. Os vídeos levavam em torno de 15, 20 minutos, às vezes meia hora, dependendo do tamanho do vídeo. E vídeos com o mesmo tamanho. E, sinceramente, hoje em dia, eu tirei TV a cabo, né, era um combo, né, que eu tinha da TV com a internet. Hoje em dia não compensa muito, porque a gente praticamente aqui não assiste TV, exatamente canais de TV, nosso conteúdo praticamente 99,99%. É via streaming, então Paramount, YouTube, a gente já tem o YouTube Premium. E se a gente precisar de ter, por exemplo, uma TV por assinatura, tem um serviço aí da DirecTV Go, que eu já até fiz vídeo aqui no canal, quando eu tava no período de testes, eu fiz uma rápida avaliação. E eu acho que seria uma opção mais coerente, mais fácil. Você não tem fidelidade, então você assina por um certo período, não precisa ligar pra justificar nada, vai lá no site, cancela e acabou. Não tem negócio de equipamento, de ter que marcar técnico pra instalar e tudo mais. E se você tem uma internet muito boa, você pode ter um serviço desses de IPTV, por exemplo, DirecTV Go, que você tem um aplicativo lá na sua Smart TV, por exemplo, e aí você consegue assistir aí a TV. Na verdade, eu economizo mais fazendo isso e tem um benefício maior, que é bem mais importante pra mim, por exemplo, que trabalho com isso aqui, que é a velocidade da conexão. Pelo menos até então, estou recomendando a TIM Live Ultra Fibra e eu acho que esse vídeo pode servir aí, talvez, de uma orientação aí pra quem está pensando em mudar de internet ou quer saber mais da TIM. Eu queria muito ter internet de fibra ótica aqui porque é mais estável, você não tem aquele problema de interferência. E eu acho que até aqueles problemas de negócio de roubo de cabo de cobre, eu não sei se isso ocorre com fibra, né? Mas com cobre, volta e meia acontece e aí você fica sem conexão. Então, eu acho que a conexão de fibra ótica tem essas vantagens aí, principalmente a parte da estabilidade, porque não sofre com interferência. Eu acho que esse vídeo pode dar um norte aí pra quem quer assinar uma internet boa, de qualidade e eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!